Oi, chequebos, sou muito feliz de mais um vídeo bom, galera, eu tô aqui na nossa série de Dimensions Craft E é o seguinte, galera, eu já tinha gravado esse vídeo, só que a câmera parou de gravar Ah, Bibi, mas não tem problema, parou de gravar a câmera, mas pelo menos tem a gameplay Então é o seguinte, eu fui editar agora, percebi que a câmera tinha parado de gravar Então eu vou regravar esse vídeo, tá? Na última, no último episódio a gente fez o que? A gente terminou nossa casa, a gente fez alguns azu... azuces, azuces Vimos lá a nossa igreja, que não fui eu que fiz, foi alguém da série E eu tinha feito agora em off, essas coisas aqui pra decorar a nossa casa Coisas do Bibliocraft, que são bem fáceis, faz com madeira, com vidro, com ferro Coisas, itens bem fáceis mesmo E eu peguei algumas comidas, coloquei aqui pra ficar bonito, fiz uma mesa, tals Então são coisas bem legais, galera, coisas bem legais E que, infelizmente, a câmera não gravou, então eu não pude trazer gameplay pra vocês Mas eu acho também que não vai fazer muita falta, porque é simplesmente coisa simples Eu vou mostrar os itens pra vocês Esse daqui, galera, é basicamente uma mesa, né? Uma mesinha de trabalho E a gente pode colocar o que a gente quiser, tá ligado? O que a gente quiser não, somente livros, né? E aqui nós temos uma bookshelf, que a gente pode colocar livro, por exemplo Oxi, eu jurei que era só livro, galera Nossa, galera, no último, no última série que eu fiz, eu coloquei isso aqui E não podia colocar outras coisas, velho Que bugado, mano, que bugado, galera Finalmente, então, dá pra colocar mais coisas no bookshelf, engraçado Que, tipo assim, não é livro, mas dá pra colocar, tá ligado? Olha só Nossa, que da hora Deixa eu colocar aqui mais madeira pra ficar bonitinho Ok, olha que legal, galera Então vamos deixar assim a nossa bookshelf pra ficar bonita, né, velho Aí o engraçado é que se a gente fizer assim, ó, quer ver? Eu tinha visto alguma coisa parecida, que, tipo, se a gente clicasse assim Vinha o livro que a gente clicou Mas não, não é assim, então tudo bem Isso daqui, galera, é basicamente o seguinte Você aperta o shift, fica sem nada na mão e clica com o botão direito Que você abre isso daqui Ah, e se você tiver, por exemplo, com um morango e clicar aqui dentro O morango vai ali pra dentro Faz a mesma coisa pra fechar Beleza, olha que legal, mano Muito da hora Então eu vou deixar esse moranguinho aqui, velho Ficou bonitinho, vou deixar aqui Vamos colocar, então, sei lá, uma... Uma... Uma cabeça de creeper aqui dentro Olha que legal Beleza, olha que maravilha, galera Ficou bem legal mesmo Isso daqui é somente para armas Então, por exemplo, dá pra colocar uma espada Uma picareta e uma pá E olha que legal que fica Beleza? Bem legal mesmo, galera Bem legal mesmo E... ok Isso daqui é simplesmente... Dá pra gente colocar mais... Dá pra colocar o que quiser Só que eu vou colocar somente comida, tá bom? Essa vai ser aqui nossa cozinha, beleza? Vai ser aqui nossa cozinha E aí eu faço algumas coisas Mas não vai ser esse quadradão, minha casa Esse é um bagulho muito mais da hora, tá? Isso daqui é só o comecinho Só o comecinho Mas beleza Vamos lá, galera Hum... O que que eu vou fazer agora? Eu... Eu queria terminar num outro episódio Que seria, no caso, esse aqui Hum... Mas como... Ah, eu também dei um upgrade aqui na nossa fornalha Que é basicamente a nossa fornalha normal no meio E... Ferro em volta E eu fui lá pegar mais ferro e consegui, beleza? Beleza Então é o seguinte Olha só Acabou a água daqui De dentro Vocês lembram que tinha água? Agora não tem mais Que lol, velho Que lol Deixa eu ver se dá pra tirar daqui Não dá pra tirar Beleza, então Vamos... Vamos fazer o seguinte, então Vamos... Hum... Pegar algo Deixa eu ver aqui Que eu... Eu tenho que... Ah, eu tenho que fazer aqui As coisas do Bibliocraft, galera Que eu não terminei Eu não tinha terminado de fazer as coisas do Bibliocraft Então eu ia... Terminar nesse episódio Então vamos ver o que falta pra gente fazer Isso aqui é uma potion Ah... Um treco de poção E eu não sei se vocês lembram Mas eu matei em uma bruxa Eu não... Acho que eu não matei em... Eu não lembro se foi off ou em vídeo Porque eu consegui dois potinhos desse daqui, velho Dois potinhos Então vai dar pra gente fazer Quer ver? Ó aqui os dois potinhos Beleza? Vai dar pra gente fazer A nossa estante de poção Cara Poçãozinha Maravilha Vamos então pegar... A gente precisa de mais madeira Tá? A gente precisa de mais madeira Hum... Deixa eu ver se... Olha, eu vou abrir umas aqui Blocks, galera Vou abrir umas aqui Blocks Porque... Lucky Block a gente não usa muito Ele dá... É facilmente craftar Sobrex de ouro E algumas outras coisas Então... Vamos abrir Lucky Block Vamos ver Opa, picareta Picaretinha não é muito bom, né? Porque a gente tem coisa de Dima Mas já é alguma coisa Ok Boa! Encantamento Table é ótimo, velho Ótimo, ótimo, ótimo Beleza Opa! Acho que eu fugi, hein? Só acho que eu fugi Caraca Eu fugi legal disso daqui, velho Vamos então fazer assim, ó Aqui E a gente corre Caraca, velho Olha isso, velho Nossa, galera O Bobão O Bobão veio com a... Com essa... Eu não consigo bater nele Tá, e aí? Eu posso bater no Bobão? Não consigo bater no Bobão Então o Bobão vai ser o... O cara que fica nessa vida aqui Ele veio com... Com todos os... Os Black Power aqui da vida Com... Com... Com uma escova Para de olhar pra mim Eu quero olhar pro seu pente Aqui, ó Olha Meu Deus Ele veio com um pente Pincado assim na cabeça Beleza Então vamos abrir o último Lucky Block Pro... Nossa Eu não vou abrir perto da casa De ninguém Porque se explodir Aí ferra a Bahia, né? Pera, pera Ok Ah, beleza Isso aqui é o que? Isso aqui é coisa que dá pra... Ah, isso aqui é pente Beleza Vai dar pra encantar a nossa casa Bonito Bonito de se ver Bonito de se ver Então, beleza Abrimos o Lucky Blocks Não veio o Dima Não veio o Dima Eu queria que tivesse vindo o Dima Né? Mas então vamos à procura De alguns minérios, cara Ou não, né? A gente pode fazer com o Iron mesmo Hum... O... O nosso... Eu quero fazer o quê? Eu quero fazer o... Machado Isso Vamos ver se eu consigo fazer machado com o Meteor Ship É, eu preciso de stick, né? Sem stick fica complicado Eu tenho a dele lá embaixo Mas eu tô... Ah, eu vou lá pegar assim Vai Vou lá pegar Aqui, beleza Ok Então vamos pegar tudo aqui de uma vez só Tranquilo Depois eu coloco alguns livros Algumas coisas aqui Senão isso aqui vai fazer mega falta, velho Vai fazer uma mega falta E... Beleza Vamos lá, então Fazer... Vamos ver se a gente consegue fazer uma armadura de Meteor Ships Que... Não sei se vocês lembram Mas eu peguei um pouquinho de Meteor Ships No episódio passado Anterior, né? Hum... Não vale a fazer nada praticamente, velho Vamos ver se a gente consegue fazer um machadinho pelo menos Acho que vai dar Não, não lá Acho que é só armadura mesmo Deixa eu ver se dá um capacete O capacete provavelmente dê Caraca Eu tenho que fazer alguma coisa com esse Meteor Ship, galera Eu acho que eu tenho que colocar na fornalha Quase certeza, velho É isso mesmo Ah, me esqueci de colocar na fornalha Que burrinha Que burrinha, né? Mas tudo bem Vamos lá Olha, já veio aqui Ah, Meteor Ingot 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 Então, cara Eu vou pegar aqui uns meteoros que caíram aqui perto Ah, lembrando, galera Que o Portuga Ele... Em um episódio do vídeo dele Ele construiu essa máquina aqui Que é basicamente o quê? É uma máquina que não deixa meteoros chegarem aqui perto E tá com uma proteção de... Deixa eu ver quantos blocos já tá 320 blocos 320 blocos Então, praticamente Ele tá protegendo a vila inteira de meteoro Então, praticamente, não vai cair meteoro aqui perto Se cair vai ser bem longe Isso aqui tem ali, ó Um... É... Coisa de meteoro Mas é porque caiu antes dele colocar aquela máquina, beleza? Ah, meu Deus Esse bichinho aqui é um filho da mãe, mano É um filho da mãe Olha isso, galera Odeio esses bichinhos, velho Mas tudo bem Vamos lá Deixa eu subir aqui Já vamos, então, pegar a nossa coisa de meteoro Que eu quero fazer uma armadura de meteoro Ó, o LH acabou de entrar Aqui, beleza Vamos, então, fazer coisa de meteoro Aqui Ok 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 Não veio nada por enquanto, galera Só alguns blocos que vem Não sei porque não tá vindo nenhum nesse aqui, mano Não veio nenhum pra gente Putz, que mancada, velho Mancadinha Tudo bem Aqui tem mais Vamos, então, pegar Ai, o bichinho tá aqui Ah, não Eu sou muito burra, velho Eu sou muito burra Tá, vou procurar, então, outro lugar que tenha meteoro Que aquele ali não tá saindo muito, não Aquele ali não tá saindo muito, não Então, toda vez que a gente chegar perto a gente morre Então, vamos... Vamos pra outro canto Que eu sei que tem restitos de meteoro pra cá Né? Temos alguns meteorinhos Bibi, me convida pro seu casamento Ok Ai, ai Ai Ai, os caras boiam, galera Os caras boiam Então, beleza Aqui temos restitos de meteoro também Aqui Belezinha Tomara que vem pra gente, né, velho Aê, beleza Já veio alguns Alguns não Veio um, né, velho Então, é o seguinte, galera Eu vou pegar alguns desses restitos de... De meteoro E depois eu volto Beleza, galera É o seguinte Eu peguei bastante dessas pedrinhas aqui Cara, eu passei um tempinho, velho Porque é chato esse treco, velho Você quebra, quebra, quebra E só alguns vêm, tá ligado? Esse aqui ficou bugado Aqui, ó Não consigo pegar Ô Consegui pegar um golden nugget, galera Que a gente consegue quando minera, tá ligado? Pedra, normalmente Consegue Aí você consegue dinheiro, tá ligado? Quando você minera Aí vem golden nugget Depois tem uns trecos de loteria Que dá pra gente apostar e tal Isso é bem divertido Bem legalzinho, bem legalzinho Então, beleza, galera Eu não tenho a mínima ideia Que são esses trecos verdes, velho Meu Deus Que treco chato Que treco chato Mas tudo bem O total entrou Por que ele não tá aparecendo aqui na abinha? Não sei Mas tudo bem Cara, eu tô É incrível, galera Toda vez que eu religo essa câmera Eu desfoco Eu desfoco Sempre assim, cara Sempre assim Mas beleza Vamos lá Vamos colocar as nossas coisas aqui O total saiu, cara Tem alguma coisa estranha, galera Porque o tempo todo tá saindo E entrando gente Tipo, do nada, tá ligado? Tá muito pra isso aqui Mas tudo bem Ó, já entrou Alguns aqui E já tem Beleza Beleza, beleza, beleza Vamos fazer então uma espada Não dá pra fazer espada Eu acho que é só armadura mesmo Deixa eu procurar aqui Meteorite 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 Pera Meteorite Aqui Dá pra fazer espada Ah, é com iron É com iron, galera Que da hora Ah, legal Gostei Gostei É com iron E dá pra fazer bloco Também, né Dá pra fazer bloco Olha, tem o ore Também Tem o ore Também Ah Legal, cara Gostei disso aqui, galera Gostei Vamos fazer então uma espadinha Vamos ver se é boa Ver se é boa Ver se é boa Essa espada, hein, véi Aí sim, maluco Olha isso, galera Aí sim, parceira Aí sim Caraca, tá bugado o item Ah, eu tô com hipotermia Aqui, galera Vou morrer de hipotermia E proteroria Proteroria Ok Caraca, será que eu vou morrer mesmo, véi? Tô aqui, eu tô quente Tô quente Tô quente Quente Ó, nasceu um treco desse na minha casa, véi Que raiva Tudo bem, então Caraca, mano Como assim? Tá tão quente assim? Sei lá Tá tão frio assim? Ok Eu quero saber o que eu posso fazer com essas moedas depois Vai ser bem divertido Fazer então a nossa armadura disso daqui Olha só, galera Que bonito, velho Nossa, velho Olha que massa Acabou a bateria da câmera, galera Não adianta, velho Eu gravo o vídeo Porque a metade do vídeo ficou sem câmera E acaba a bateria da câmera Caraca Mas tudo bem Tudo bem Não tem problema Não temos problemas Vamos lá Vamos só terminar Caraca, eu morri Por causa disso, velho Sai de brincadeira Vamos testar nessa espadinha Opa, opa Laguei Laguei Opa Vamos ver se é boa É Ah, é boa sim, velho Três Três ritmata Não sei se é igual a de Dima Não sei Deixa eu comparar com a de Dima aqui, ó Sete E oito É um pouquinho melhor que a de Dima Já é? Então A armadura deve ser Melhor que a de Dima também Não sei Temos que ver isso daí, cara Temos que ver isso daí Beleza Ok Beleza Vamos então Pegar aqui E já vou fazer a nossa bota E a nossa capaceta, né, velho Nossa capaceta Aqui não dá pra fazer Por enquanto Já já a nossa super fornalha tem um pronto pra gente Ó lá Eu só falar que ela obedece Beleza Ok Ai, caraca, velho Só quero fazer minha botinha, velho Só quero fazer minha botinha Olha que da hora, galera Deixa eu colocar aqui no meu Morph Pra ver como eu fico, né, velho Vamos ver aqui Vamos ver como que eu fico, né Opa Opa Olha Agora fiquei bonita, velho Agora fiquei bonita mesmo Mas beleza, galera Eu espero que vocês tenham gostado desse vídeo Se você gostou, deixa o seu like Ah, eu não tinha falado pra vocês, galera Mas eu consegui mais um banner, ó Eu matei uma... Um mob normal e dropou, tá ligado? Matou um mob normal e dropou Mas beleza Eu espero que vocês tenham gostado desse vídeo Se você gostou, deixa o seu like Seu favorito Se inscreva no canal Que é muito importante Um beijão pra vocês e... Falou